Esse é um vídeo resposta a Dona Carla Zambelli, certo? Não está sendo paga pelo dinheiro público. Está sendo paga pelo nosso bolso e pelo convite que a embaixada fez pra nós. Não existe verdade absoluta. Existem os fatos. E eu tô aqui pra esclarecer os fatos. Olha que coisa linda! Como uma pessoa que fez tantos rangados colados pode falar uma jumentice deste tamanho, Dona Carla Zambelli? Como pode? Vamos fazer aqui um exercício de lógica pra ajudar a Dona Carla Zambelli, né? Essa sua proposição não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque o que é um fato? O que é um fato consumado se não é uma verdade absoluta, Dona Carla Zambelli? É uma verdade objetiva. Aquilo que aquela coisa realmente é. Aquilo que é aquela coisa que realmente aconteceu de fato. É isso que nós falamos. Aconteceu de fato. Realmente é aquilo. Objetivamente. Uma verdade objetiva e negável. O que é isso se não é uma verdade objetiva? Uma verdade absoluta, Dona Carla Zambelli? Quando a senhora fala que não existe verdade absoluta, essa própria proposição não faz sentido. Porque você precisa fazer dela uma verdade absoluta. Senão, como que eu vou considerar os argumentos do seu vídeo com alguma verossimilhança? Talvez se lesse a parte que o próprio Olavo fala sobre o discurso retórico de Aristóteles, você iria entender, né? Como é que eu vou medir, ver, haverossimilhança da sua retórica se você não estiver falando a verdade? Pelo menos alguma verdade. Alguma coisa objetiva. Então eu posso desconsiderar todo o resto do seu vídeo. Não preciso levar nada daquilo como verdade. Não preciso provar que não é verdade. Se você fala que não existe verdade absoluta, Então tudo aquilo que você está falando é mentira ou é uma coisa que está sobrevoando aí a sua cabeça, né? Porque claramente você estava um tanto quanto nervosa com a situação que foi pega no pulo, né? Vocês foram pegos no pulo, vocês, ditos parlamentares, eu me nego, eu me nego a chamar vocês de parlamentares. Vocês são traidores da nação brasileira. Vocês são traidores dos eleitores de vocês. Isso que vocês são. Vocês são traidores. Traidores, porque vocês foram tentar conversar, tentar um negocinho ali com comunistas, com um governo que controla socialmente a sua população de uma maneira brutal, utilizando da sua própria tecnologia em prol do partidão, em prol da revolução, em prol do seu regime. É pra isso que eles utilizam a tecnologia. Aquele negócio do reconhecimento facial que vocês foram ver, né? Da Huawei. Aquilo lá, né? Já foi... O próprio presidente americano, Donald Trump, proibiu essa tecnologia nos Estados Unidos, essa tecnologia chinesa, por saber muito bem que os próprios donos aí estiveram envolvidos, ou o dono esteve envolvido em processos nos próprios Estados Unidos por causa da sua tecnologia que manda informações para o governo comunista chinês. Inclusive, a própria viagem de vocês foi bancada pelo Partido Comunista Chinês. Isso que eu acho que é interessante. Isso que eu acho que é interessante, não é verdade? Não está sendo paga pelo dinheiro público. Está sendo paga pelo nosso bolso e pelo convite que a embaixada fez pra nós. O professor Olavo de Carvalho tem razão. Ele tem aquele jeitão dele, todo especial, de abordar os temas. Mas o povo já quer receber os deputados alvadas no aeroporto. No entanto, a repercussão já deixa um aviso pra estes e pra outros políticos que, desta vez, o povo não vai tolerar deslizes. Segundo, vou comentar em especial a monarquista Carla Zambelli. Ela cometeu um erro estratégico em ir para a China nesse momento, a gente sabendo como que é a China. Mas a Carla não cometeu nenhum ato ilícito ou esteve envolvida em escândalos de corrupção, por exemplo. Então, nesse caso, o único problema foi ela ter ido ao encontro. E aí, as críticas precisam ser proporcionais. Esse negócio de deputado passear precisa acabar há muito tempo. Parlamentares passeando. Porque é disso que se trata, né, Luciana? Eles não recusam nenhum convite pra viagem e vivem circulando pelo mundo para não fazerem nada. Não fazem nada, não trazem nada de útil. Isso é uma prática muito frequente. Prática frequente. Isso é a regra, é a norma entre parlamentares do exercício do cargo. Agora o Brasil está inovando. São parlamentares que ainda não assumiram. Eu recomendo a eles que deixem esse tipo de preocupação com a segurança, com o Sérgio Moro, que é muito mais competente, que saberá o que fazer. E que admitam que eles foram à China passear. Agora eu pergunto quem pagou. Se foi, não importa de onde tenha vindo o dinheiro, nós pagamos. Nós pagamos essa viagem também. Se for um negócio financiado pelo fundo partidário, pagamos. Se foi o partido, pagamos. Se foi a Câmara, pagamos. Não tem saída. O cargo não está sendo pago pelo dinheiro público. Está sendo pago pelo nosso bolso e pelo convite que a embaixada fez pra nós.